Acabou! Valorinha da Cricana! Deixa lá no São Miguel! Muito boa noite senhoras e senhores! Quem veio pra dançar forró aqui, levante a mão aí! Sejam todos bem-vindos, é com muito prazer, muita alegria que eu vou conversar esse show pra vocês Mas hoje, hoje o forró vai até o dia amanhecer Hoje eu vou até amanhecer E como eu tava com saudade de vocês, como eu tava com saudade do forró Eu quero começar com o forró de verdade, o forró dançante Pra quem tá chegando, pra quem já tá aqui Receba o nosso abraço, o nosso carinho E vamos começar mais ou menos assim Eu quero ir no forró Cedo, 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 sábado e domingo Segunda-feira eu quero ir no forró Na manhã, cedo, cedo, sábado e domingo Eu quero ir no forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró Apareci o meu forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró Eu quero ir no forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró E nem que ser a bicarola pra dançar forró Eu quero ver pra forrar Pra raga sem você, sem uma tela Sem uma vez eu quero ver pra forrar Eu quero ver pra forrar Que fruta que gosta, que fruta vem no pó Eu quero ver pra forrar Que senta minha garota Tá dançando minha garota A emoção que é Tá dançando minha garota Tá dançando minha garota É alienar o, eu forró Com medo do Brasil Minha garota é aquela do Pimpio Com medo do Forró Com medo do Brasil Minha garota é a do Forró A queda do Pimpio Que meer pro forró Pra raga sem você, sem pra fazer Vem, cadê meu amor? Pra raga sem você, sem pra fazer Vem, cadê meu amor? Eu quero ver pra forró Pra raga sem você, sem pra fazer Estou bem-vindo, eu sei que você não sabe o primeiro Eu sou bem-vindo, eu sei que você não sabe o mesmo Que ele é forrozeiro, levanta o braço Eita forrozeira César que é droga Não me lembra, isso me engana em batida Beijo pra já-pari, mirasema, São Miguel, quatro-sé Fortaleza, tá tudo aqui Eu fui um rei no mar Jogue a carta em bebeiana Regra na minha inclinação Quando eu entro a arma de jogo Para a história, para a história Você não vai levar o bisbecho Até o ninguém é sorriso Já me viria uma cachaça Estourada com o limão Jogue a carta em bebeiana Jogue a carta em bebeiana Regra na minha inclinação Já me viria uma cachaça Já me viria uma cachaça Já me viria uma cachaça Ação começando, vem minha gente Lucas Alves O passeio, esse lugar diferente Na Rotao de novo Já vai vencer o fim do dia Pra brilhar a beleza Que chamava o pilavrão O nosso mais alto me dava Vitoria! Vitoria! A discussão Vitoria! Vitoria! Depois de abuso a votão Vitoria! 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 Fala! A mulher pedindo roupa los kh w Turhan pedindo pou E eu não tinha pra dar, que maldita profissão Um dia minha filha, me agarrou pela mão Apenas você me acompanhe, para uma presenação E me levou numa igreja, onde o leio da devoção Me apresentou para o pai Manda um beijo pra Jaguarim, que tá aqui com nós, ó Eu quero ver com você, eu choro a minha noção Com minha horta sagrada, minha santa glorião E daquele dia pra cá, tem o Deus no coração Nunca mais peguei para, me levei da tentação Ô, Barça, também tá aí Peguei para, me levei da tentação Segura! Cantinho da capa, o rádio do abenço Cheiro de amor e de perfume pelo ar Cheiro de amor e de perfume pelo ar E o meu sapato brisa de sapato dela Beijo pra, me levei da tentação Beijo pra, me levei da tentação Eu vou ser um tratejo Em cima da cadeira, quer na minha terra Eu vendo a voz de graça, meu E sem graça E a marinha de besão, não vem da negra A lua lá no brilho, a perna cheia da negra Eu venho a falar do meu ser marido Curso que tem ele esse ré, meu amigo Márcio Zé Vaqueira já tá aqui na família Vai estar comendo uma Zé Vaqueira Com os braços de uma morena, mas eles vão lá no dia Vai me lembrar do meu cenário, tia Com a minha alma, vocês vão pra cá Com esse caralho de servil amassado Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rei, convida na balança E o tirinho da camurra, com a viola no Cheiro de alumínio, perfume pelo ar Numa estrela, o meu sapato pisa com o sapato dela Em cima da cabina, com a maruxa A voz de caçada, que eu tenho dança E a norina me beijando verdadeira E a lua na balanha, perna da cheira da tela Rodando a corda, com o desagrado, minha coroa Rodando a cana, com a maruxa E o meu sapato pisa com o sapato dela Em cima da cabina, que a narinha é da cena Amado no meu véio, a voz de caçada E a pedaça E a marina me beijando verdadeira E a lua na balanha, perna da cheira da pele Olha que fruta, olha que fruta Chega Sou filho, sou fint Mano, doutor, doutor Ai Chega, chega, chega Uh Você aqui é porra Já falei que tô com o dedo, não tá dando pra minha É pra ser com o meu véio Você tá com o rosê exclusivo É pra pensar com o meu vizinho, não é só batu E tô tendo pra ver pra mim Tá só conversando, conversando E tô tendo pra ver Legenda Adriana Zanotto